Vai, vai, caralho! Oh, vinha sensacional Que eu nunca vi igual Eu tava sem cueca E não deu pra disfarçar O baile tá lotado E eu tenho que passar Desculpa aí, novinha Cê é a piroca encostar Delícia! Passei Encostou E aí ela gostou Sarrei, 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 sarrei no seu popô Sarrei, sarrei, sarrei Meu piru no seu popô Vai, 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 vai Vai, 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 vai Paisá, paisá, paisá macabuda Paisá, paisá, paisá macabuda Já que o bagulho é putaria mudar é de lançar mais uma Sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda De todas as novinhas que tão lançando com jeito de puta Sarga na bunda, sarga na bunda, sarga na bunda, sarga na bunda Sarga na bunda de todas as novinhas que tão lançando com jeito de puta Vai! Novinha sensacional, que eu nunca vi igual Eu tava sem cueca e não deu pra disfarçar O baile tá lotado e eu tenho que passar Desculpa aí novinha, se a piroca encostar, delícia! Passei, encostou, e aí ela gostou Sarrei, 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 sarrei no seu popô Sarrei, 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 meu peru no seu popô Vai, 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 vai Caga na bunda de todas novinhas que tão lançando com jeito de puta